E a segunda feira de carnaval ficou por conta do tradicional bloco das Bruacas, que animou as ruas da histórica vila inglesa de Paraná-Piacaba, que recebeu os fulhões, com muita animação e claro, muitas marchinhas. O ABC da ABC foi até a vila. Fique aí e confira. A CIDADE NO BRASIL Em 1942 já saía bloco em Paraná-Piacaba. Paraná-Piacaba é tradicional bloco. Então a gente está dando sequência de um trabalho de 40 anos atrás. E vai de pai para filho. Porque na banda, Caxambu, já estamos com filhos e netos tocando. E o bloco das Bruacas vai até quando o homem lá em cima deixar. E é vazio, mas dizem, eu não sei se ele é. Toca, bebê! Toca, bebê! Toca, bebê! Toca, bebê! Oi, 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 oi! Benio de Rosa, que tem um restaurante na vila, falou da importância do carnaval e de outros eventos para a economia de Paraná-Piacaba. Então, Paraná-Piacaba é uma vila muito carente, né? E para nós, empreendedores da vila, né? Eu sou uma das primeiras empreendedoras aqui da vila. Então, para nós, o fato de ter esses eventos tem muita importância, sim, para a economia. Porque é uma vila turística e vem muita gente de fora, de todos os lugares, mas está carente ainda de eventos, né? Então, tipo, o carnaval agora é um carnaval que é uma tradição. E, por exemplo, esse ano, teve que eu, Benilde, né? Restaurante Estação do Sabor e a Zilda do Big Ben, tivemos que patrocinar o carnaval. Então, esse carnaval que está havendo, esse ano, é patrocinado por nós duas. Para que ele não deixasse de acordo com o apoio que a gente tem público, é a segurança, né? Algumas infraestruturas, assim, banheiro, químio, essas coisas. Mas o restante é a gente que está correndo atrás. Convido todas as pessoas que queiram conhecer uma vila, uma vila inglesa, uma coisa muito bonita, né? Espero que todos venham para a vila. Vai ter o Festival de Cambuci agora em abril, o Festival de Bruxas, a Convenção de Bruxas em maio, né? Aí vem o Festival de Inverno em julho. Para a gente é de extrema importância que as pessoas venham conhecer a vila e venham conhecer nosso trabalho também. Vila, 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 vila.